A Fundação Cidade de Guimarães e a Cooperativa Oficina ultrapassaram finalmente o impasse e chegaram a um acordo. As negociações para a produção cultural da capital europeia da cultura por parte da Cooperativa Municipal foram fechadas ontem em negociações que começaram à tarde e terminaram ao início da madrugada. O impasse nas negociações motivou o desagrado do Presidente da Câmara que chegou a reclamar uma rápida solução. Agora, António Magalhães espera que seja conseguida a desejada aproximação aos anseios da comunidade. Foi acordado ontem, não está ainda assinado, não conheço ainda o texto. Naturalmente vou conhecê-lo por diferença, se quiserem, daquilo que naturalmente a Câmara também terá como informação, mas já o tenho na minha posse, não pude lê-lo porque foi assinado muito tarde. De qualquer modo, é um passo fundamental para que nós possamos ter a percepção clara de que a partir de agora estão arrumadas todas as questões que tinham a ver com aspectos fundamentais da gestão deste processo, que foi de algum modo complexo até aqui, como sabe. Muito menos preocupado, como compreenderá. São 15 milhões de euros de trabalho no terreno, que naturalmente implicam uma responsabilidade que a oficina está em condições de assumir. Porventura terá que apoiar-se também em pessoas que a oficina entenda necessárias para levar à parte do projeto. De algum modo, já deixei a nota relativamente àquilo que foi o papel do anterior colaborador que esteve connosco, mas isso agora é a oficina que vai resolver e vai resolver bem, com certeza, como julgo que todos compreenderão. Apesar de ter considerado que o impasse na assinatura do protocolo não deveria ter sido tornado público, o vereador André Coelho Lima adianta que estão reunidas agora as condições para que o mal-estar existente seja ultrapassado. Penso que é importante, claramente. Ou seja, há uma instituição que, apesar de ter ligações à Câmara, à oficina, tem também um conhecimento naturalmente mais concreto do terreno e das instituições do terreno. E a gestão do bolo que lhe vai tocar é muito superior àquela que foi atribuída ao conjunto de associações que vai distribuir por uma série de associações locais um determinado montante que é mais reduzido. Este montante, penso que, de certa forma, vem de encontro a parte das expectativas de maior participação de agentes locais. O vereador da CDU diz que vai dormir mais descansado ao tomar conhecimento do entendimento entre a Câmara e a Fundação Cidade de Guimarães. Eu hoje vou aqui mais descansado, não é? Porque eu acho que isto que é aquilo que nós estamos, apesar de ouvir já há muito tempo, a instabilidade criada e a tensão criada, acho que não possibilitava as condições necessárias para que se trabalhe com calma e serenidade que este projeto merece. Portanto, quando aqui o Sr. Presidente da Câmara disse que está assinado o protocolo e este protocolo estipula a colaboração da oficina com uma verba de 15 milhões de euros para desenvolver a programação da capital europeia da cultura, acho que estabelece as regras de funcionamento e que cria as condições necessárias para que, de facto, se acabe com as intrigas que têm vindo ao lume. Ao abrigo do protocolo que ainda vai ser assinado, a oficina vai receber 15 milhões de euros do orçamento da Fundação Cidade de Guimarães para trabalhar a parte mais significativa da produção do Programa da Capital Europeia da Cultura.